Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje, eu vou fazer com você aqui a receita de um chá para abaixar o colesterol. Muitas pessoas me pedem, Patrícia, faz uma receita de um chá que a gente possa consumir algumas vezes na semana, para ajudar a abaixar o colesterol de uma forma mais natural. Então, resolvi fazer essa receita para vocês com muito carinho, com 3 ingredientes poderosos. É super fácil de fazer, ingredientes acessíveis, fáceis de você encontrar, vocês vão gostar com certeza. Fica comigo até o final, não precisa se preocupar em anotar os ingredientes, eles vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Por acaso, se você não sabe onde fica a descrição, aqui embaixo de onde eu estou falando com você tem o nome do vídeo e aqui do lado tem uma setinha para baixo, clica ali, vão abrir umas abas com esses detalhes dos ingredientes do vídeo e também de outros vídeos que eu tenho falando os mais benefícios desses ingredientes. E se você quiser saber mais, vou deixar também alguns vídeos sobre colesterol, algumas alterações da dieta que vocês podem fazer, outras dicas legais, você vai gostar com certeza. Se você conhece alguém que tem colesterol alto, aproveita, compartilha esse vídeo, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero com o canal. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ative o sininho, que tem vídeo novo todos os dias. Aproveita também e vai lá no Instagram e me segue, é arroba nutricionista patricialeites, com outras dicas diferentes, você vai gostar. Vamos começar então, agora, a preparar o nosso chá para baixar o colesterol. O primeiro ingrediente que eu estou usando é o chá verde. O chá verde tem na sua composição catequinas, que são potentes, é um tipo potente de antioxidante, com efeito comprovado, para baixar o colesterol. Inclusive, não só o colesterol total, mas também o colesterol LDL, que é o colesterol que é ruim para a gente, então, vamos colocar aqui. O segundo ingrediente é a berinjela. A berinjela é super clássica de ser citada, de ser lembrada, quando a gente fala de colesterol alto. Ela também tem muitos antioxidantes na casca dela, por isso é bem importante que você não descasque a berinjela e uma grande quantidade de fibras solúveis, que vai te ajudar a controlar o colesterol. Então, vamos colocar aqui a berinjela. E o alho. O alho tem na sua composição a alicina, que tem um potente efeito interessante para o nosso organismo, não só de melhorar a imunidade, mas também de diminuir o colesterol, alguns estudos já falam. Ele afina o sangue, entende? Também ajuda a melhorar a pressão arterial. Na verdade, não é que ele afine o sangue, ele relaxa os vasos sanguíneos e faz com que o sangue passe mais facilmente, mas além desse efeito para a pressão, que a maioria das pessoas sabe, ele também tem um grande efeito, a presença da alicina, com relação a diminuir o colesterol total e o LDL. Para você ter esses efeitos com relação ao alho, é interessante que você amasse ele 15 minutinhos antes de usar, está para potencializar os efeitos. Então quando você for fazer na sua casa, amassa, descasca ele, amassa 15 minutos antes e depois você prepara o chazinho. Vou colocar ele aqui e a água fervendo. Eu vou deixar infundindo aqui, para fazer a infusão a gente simplesmente cobre por mais ou menos uns 15 minutinhos e eu já volto para te mostrar como ficou o chá e que horas você vai tomar, como é que fica essa relação se adoça ou se não adoça, eu vou te dar outras dicas também. Prontinho, aqui está meu chá para baixar o colesterol. Vou coar o chá aqui para mostrar para vocês como ele fica, na verdade. Como ele tem esses pedacinhos, eu gosto sempre de transferir um pouco essa parte mais pedaçuda aqui para o lado, para facilitar na hora de coar, mas você faz do jeito que você quiser, conforme ficar mais fácil para você. E aí eu já te conto com relação a adoçar, enfim, com relação ao melhor horário para consumir o chá, que as pessoas sempre me perguntam isso nos comentários e eu já vou aproveitar e vou responder tudo isso para você aqui agora. Primeira dúvida que sempre me falam, Patrícia, posso adoçar esse chá? Esse chá fica com gosto um pouco mais marcante, porque tem a berinjela, tem o alho. O chá verde corta muito, então ele ajuda bastante nessa questão de neutralizar um pouco o sabor do alho, então vale a pena mesmo você casar os dois. Não precisa necessariamente adoçar. Lembra que quando você consome um chá, pela questão da saúde, para tentar melhorar algum problema na sua saúde, tem a hora que seja o mais natural possível. Eu tenho, inclusive, uma playlist aqui no canal falando dos diferentes tipos de açúcar e por que eles não são indicados de diferentes formas. Mas muitas pessoas ainda acham que o açúcar mascavo, o demerara, não tem tanta caloria ou são livres, então assiste para você entender, eles todos têm caloria, sim. Com relação ao adoçante, se você já faz uso de adoçante e você achar completamente imprescindível colocar, bota o mínimo possível para você consumir o chá, o ideal mesmo que você tente acostumar o seu paladar e tomar sem açúcar, nem adoçante. Com relação ao horário, qual o melhor horário para tomar? Como o chá verde tem cafeína e pode ser um pouco diurético, o ideal é que você não tome muito à noite para você não ficar levantando durante a madrugada, para urinar, isso atrapalha a sua noite, pode te prejudicar no sentido de você ficar com a bexiga mais cheia e acordar por conta disso. Então, o ideal mesmo é que você tome mais ou menos até o horário do lanche, da tarde. Se você quiser incorporar ele na sua rotina em jejum pela manhã, é uma ótima pedida. Só para deixar claro, você não precisa tomar ele em jejum, ficar horas em jejum, eu quis dizer no desjejum, naquele momento que a gente acorda de manhã e vai consumir o café da manhã mesmo. Ao invés do cafezinho preto, você pode usar esse chá, foi isso que eu quis dizer. Não precisa ficar horas com ele só, sozinho, no estômago em jejum não, na verdade com ele, tá? Porque a ideia não é essa, não precisa, não tem necessidade. Outra ideia que você pode fazer para acrescentar no seu chá, para tentar melhorar o paladar se você achar que o alho e a merinjela são muito fortes para você, é botar uma rodela de limão ou umas folhinhas de hortelã ou até um pouco de canela, porque todas essas especiarias mais aromáticas e o limão podem ajudar a equilibrar um pouco o paladar e fazer com que você tome melhor. Me conta então, você vai tomar o chá exatamente assim? Você vai optar por tomar à tarde, de manhã? Me conta aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ler o seu comentário aqui. Se você conhece alguém que precisa baixar o colesterol, compartilha esse vídeo, vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu mais quero aqui com o canal, poder ajudar o maior número de pessoas possível. Falando em ajudar, deixa seu curtido no vídeo, porque você também me ajuda, vai lá no Instagram e me segue, arroba nutricionista patricialeite, e se você é novo por aqui, aproveita agora e me segue aqui também no YouTube, porque aí você vai receber vídeos novos todos os dias, aperta a notificação para receber as notificações dos vídeos novos e saber os novos temas, está bom? Todo dia tem vídeo aqui. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.